Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa e sou jornalista. Nessa manhã a gente recebe Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, também, aliás, deputado pelo DEM do Rio de Janeiro e presidente da Câmara dos Deputados. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, presidente. Bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com cada um de vocês. Obrigada. Muito obrigada o senhor que está aqui disponibilizando o seu tempo conversando com a gente. Participam da entrevista Rodolfo Richard, que é presidente do Grupo Plural. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Denise. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela honra aqui de nos liberar um pouco do seu tempo aí para a gente conversar. Bom dia, Zé Márcio. Bom dia, Rodolfo. Então, participa também da conversa meu colega Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodolfo. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Presidente, o senhor sabe que o mercado financeiro é muito sensível à política e ao relacionamento que o governo federal tem com o Congresso. Então, quando a gente fala, ah, o presidente Rodrigo Maia se aproximou, ou o governo federal se aproximou do Congresso ou do presidente Rodrigo Maia, o mercado adora, o mercado fica super otimista. Quando se afastou, o mercado fica triste. Então, como a gente está aqui numa empresa de investimentos, eu queria começar com essa pergunta. A gente está vendo o presidente já nas últimas semanas, digamos, mais tranquilo. Como é que está hoje o relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com o senhor e com o Congresso? A gente está vendo ele mais silencioso nas últimas duas semanas e ele também tem se aproximado do Centrão. Como é que o senhor está vendo esse momento agora? Não, eu acho que essa questão de aproximar, depende qual a pauta, né, Zé? Depende a pauta, não é boa, vai depender sempre da pauta. Não, essa relação com o presidente, a relação pessoal sempre foi boa, eu sempre tenho dito isso, né? Mas nas últimas semanas ela está sendo boa num ambiente maior, num ambiente mais coletivo, que é uma redução de tensionamento em relação ao que ele falava todos os dias ali na entrada do Palácio Alvorada. Eu acho que é um ambiente melhor e isso nos ajuda a dialogar e a construir os melhores caminhos para esse momento da crise. A gente sabe que o impacto no nosso país vai ser muito grande, né, do meu ponto de vista. Eu acho que nos últimos dias, eu acho que os principais economistas estão otimistas e eu estou um pouco menos otimista porque eu acho que o Brasil tem uma situação muito pior, por exemplo, que outros países emergentes, porque nós temos uma carga tributária já muito alta. Nós temos pouco espaço para ampliar a carga tributária e vamos ter, nesse período pós-pandemia, um endividamento muito mais alto do que aquele que, pelo menos, era, vamos dizer, cobrado de um país como o Brasil antes da pandemia. Então, nós temos dívida alta, estado caro e estado engessado. Muitas vezes, alguns falam, o Brasil perdeu menos empregos do que os Estados Unidos, apenas porque lá é flexível. Da mesma forma que perde, recontrata. Aqui, para mandar embora, custa muito. Então, não é tão simples a movimentação. Então, é óbvio que a tentativa das empresas, por esse custo de demitir, a tentativa é sempre não demitir. Então, e a medida provisória 936 teve um bom impacto entre as empresas brasileiras. Então, eu acho que o que a gente precisa é ter capacidade de união para que a gente possa superar esse momento, que é muito difícil. Ontem mesmo, o presidente Chileno anunciou um pacote de recursos para uma parte importante da sociedade, eu até mandei para o economista e falei, mas lá o endividamento e a carga tributária são muito mais baixas do que aqui. Então, essa é a questão. Nós temos uma encruzilhada. A reforma administrativa não chegou ainda, não sei se vai chegar esse ano. Ela, não trabalho ela nem como um instrumento para reduzir o tamanho do Estado, mas pelo menos para melhorar a qualidade do gasto público, já que o governo está com dificuldade em encaminhar, melhorar serviço público, melhorar a produtividade do serviço público. E a tributária o governo também até agora não mandou. E quando fala dela, fala do retorno da CPMF como um instrumento que vai resolver todos os problemas no qual a maioria do parlamento discorda. Mas eu acho que o importante é a gente estar com o diálogo aberto. O presidente tem mantido esse diálogo e eu espero que a gente possa continuar assim e construir os caminhos para o Brasil poder sair dessa profunda crise que não apenas o Brasil, mas todo o mundo está passando. Presidente, só tocou em pontos importantes, né? Reforma administrativa, reforma tributária. Diria que ainda tem uma outra opção também para a gente tentar conter um pouco essa escalada do endividamento, que é privatizações. E qual seria a pauta preferencial do Congresso hoje para a gente discutir nesse segundo semestre? E será que o segundo semestre, como você tem eleições municipais também, será que isso vai, de certa forma, atrapalhar essa urgência que a gente tem de aprovar algumas medidas importantes para reduzir o endividamento brasileiro? Olha, eu acho que a reforma tributária, a eleição não atrapalha, a eleição ajuda, até porque é um ambiente, pela primeira vez que você tem um ambiente onde quase todos os entes federais estão a favor da reforma. Tirando algumas capitais, São Paulo, que de fato tem, representa 30% do ISS do Brasil, tem que se pensar uma solução. Mas eu acho que com todos os governadores, eu conversei com o secretário de Fazenda de Pernambuco na semana passada, com ele e com todos os outros que eu conversei, todos a favor. A reforma administrativa, aquela que o governo tinha pensado, uma reforma olhando os novos servidores, eu não vejo ela como um problema, como um trago. Você não vai estar enfrentando os atuais servidores. Eu acho que ela seria bem razoável, não apenas porque vai gerar alguma economia, certamente maior a partir do terceiro, quarto ano, já que você está tratando só dos novos, mas ela pode trazer um componente também importante nesse período, que é gerar uma competição entre um sistema e outros servidores do modelo atual e servidores do novo modelo. Certamente vem uma regra com uma estabilidade menor, com a necessidade de mérito para crescer na carreira. Hoje as carreiras são muito curtas, o salário inicial e o final das carreiras típicas de Estado, também do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, elas são muito curtinhas, acabam desestimulando a competição, a melhoria da qualidade de serviço. E acho que as privatizações, com o adiamento da eleição, elas ficam ainda mais difíceis para o ano de 2020, do meu ponto de vista. Como é que você faz uma privatização da Eletrobras? Não estou dizendo no meu caso, que eu sou 100% a favor, defendo, sempre defendi. Mas para os deputados de Minas Gerais, Pernambuco e outros estados, da qual o sistema Eletrobras tem um peso muito importante. Então, acho que até o adiamento da eleição pode ter prejudicado esse debate. Somado a isso, você tem uma posição transparente e pública do Senado, desde o ano passado, contra a privatização da Eletrobras, no modelo que foi apresentado e continua assim. Então, acho que... E não vejo outra privatização apresentada pelo governo. Eu não vejo... Os Correios podiam ser um bom debate. Talvez seja melhor a gente tentar melhorar a regulação do setor de logística no Brasil, no setor que faz parte dos Correios, para que a gente possa ter um mercado mais aberto, mais livre, para um número maior de empresas. Acho que a privatização dos Correios, eu não vejo o governo com intenção de encaminhar. Pelo menos o presidente não disse nada diferente. E as grandes privatizações teriam um impacto maior, que era repensar a questão dos bancos públicos, da Petrobras. Eu não vejo isso como uma agenda do Palácio do Planalto. Pode ser uma agenda de parte do Ministério da Economia, mas do meu ponto de vista, eu estou dando a minha opinião aqui, não tenho grandes informações. Eu não acho que é uma agenda do Palácio do Planalto, pela composição do Palácio do Planalto que tem hoje. Então, eu ficaria com esses dois grandes eixos, sempre fazendo aquele debate. Como eu digo, o Brasil tem uma situação diferente de outros países emergentes, porque se o Brasil não tivesse essa situação de endividamento, vai chegar a quase 100% do PIB, mais a carga tributária alta. Óbvio que o caminho da possibilidade de ampliar gasto público para investimento em infraestrutura seria um caminho bem pensado, com programas bem organizados, diferente do que foi feito no passado, que se jogou no dia fora. Mas, com a nossa realidade, é difícil pensar nessa discussão. Por isso que eu digo sempre, eu que o dia fui mal interpretado, que nós podemos sim discutir o teto de gasto depois que a estrutura de gasto público for organizada. Enquanto a estrutura de gasto público estiver toda concentrada em despesa corrente, com pouco espaço para investimento, eu acho que a gente não tem nenhuma condição de pensar nesse assunto. Então, nós temos teto de gasto, dívida alta, carga tributária alta e empresas com lucro no chão, municípios e estados quase todos caminhando para uma situação de nenhuma capacidade de investimentos, a União também. Então, não é um quadro simples. E as reformas não terão impacto da noite para o dia. Mas, elas aprovadas, eu acho que elas geram um ambiente, um melhor ambiente, maior segurança jurídica para o investidor privado. Um melhor ambiente de negócio. Eu acho que a grande importância da reforma tributária, principalmente bens e serviços, claro que vai acabar entrando na renda também, na discussão do imposto de pessoa jurídica, reduzindo ele, tributando dividendos, que é um debate que o governo está fazendo. A gente já vem fazendo algum tempo com o Bernardo Apico, o Marcos de Boa, aqui na Câmara, com uma comissão. Já tem mais de um ano e meio que a gente está tratando esse assunto, ainda não terminamos, que não é um debate simples. Mas eu acho que a gente vai ter que construir caminhos para que a gente possa avançar. E acho que essas duas reformas seriam eixos importantes para que o investidor possa olhar o futuro com mais tranquilidade no Brasil. Presidente, você está falando dessas reformas, mas acho que são fundamentais realmente. Na verdade, antes de mais nada, eu quero dar parabéns ao Congresso Brasileiro, que é um dos poucos congressos no mundo que está trabalhando de forma remota e produzindo uma quantidade enorme, aprovando uma quantidade enorme de propostas legislativas que estão fazendo a maior diferença para enfrentar a pandemia. Mas, dado isso, passado esse momento aqui de grande atividade para enfrentar a pandemia, a gente tem uma série de marcos regulatórios no Congresso que estão lá sendo discutidos, óleo e gás, cabotagem, setor elétrico, entre outros. Cabotagem não chegou. Ah, não chegou ainda? Bom, então, entre outros lá que estão lá, está certo? O que a gente acabou de aprovar, vocês acabaram de aprovar a reforma do marco regulatório de saneamento. Além disso, tem uma série de reformas constitucionais que são muito importantes para flexibilizar o gasto público, para diminuir os gastos obrigatórios a média prática, certo? A minha pergunta é o seguinte, uma vez passada essa emergência de aprovação de uma série de projetos de lei para enfrentar a pandemia diretamente, qual é a probabilidade de que esses marcos regulatórios sejam aprovados, a economia do Banco Central e etc., e qual é a probabilidade de a gente retomar a discussão dessas reformas que estão no Congresso sendo discutidas, como o Pacto Federativo, a dos fundos e etc.? Olha, Zé, o governo decidiu começar toda essa discussão da PEC emergencial, da PEC dos fundos, pelo Senado. E nós estamos respeitando o tempo do Senado. A autonomia também há uma pré-disposição do senador Tarsic, do senador Plin, do Amazonas, justamente tentar trabalhar a autonomia primeiro no Senado. Nós não temos problema que o Senado possa também ter um protagonismo nessas matérias. Então, essas PECs são importantes, que eu concordo que elas ajudam muito. Elas estão no Senado, o governo decidiu encaminhar esses temas pelo Senado e nós vamos respeitar o tempo do Senado. O Senado tinha, o governo tinha uma expectativa que essas matérias fossem votadas em dezembro, depois veio a pandemia no início do ano, atrasou e vamos aguardar. Nós temos a reforma tributária, que nós devemos retomar essa semana ainda, a discussão da PEC 45, da PEC 110. Eu não sei se o presidente do Congresso consegue retomar a comissão mista, mas se não conseguir, nós vamos retomar a discussão na Câmara, respeitando as duas PECs, não apenas a da Câmara. Nós entendemos que esse é um tema que precisa estar bem organizado entre as duas casas. Se não conseguir a comissão mista, a da Câmara também já está montada, é só retomar os trabalhos da nossa comissão e ouvindo sempre os senadores que fazem parte dessa comissão mista, mesmo que ela não possa avançar. A reforma administrativa, a gente depende do governo federal. Há uma interpretação, eu não sei se é majoritária, mas é forte no Supremo, de que temas relacionados à administração, eles são exclusivos, mesmo por emenda constitucional, de cada um dos poderes. Então, como o governo federal representa a maior parte do gasto administrativo, nós estamos esperando a proposta do governo. Nós temos até a nossa muito bem organizada e ela vai andar independente do governo. Foi construída nos últimos meses junto com a consultoria Falcone, eu acho que ela está muito boa, mas a gente representa 5 bilhões e um orçamento de 200 bilhões dos servidores civis. Então, representamos pouco impacto, 5 bilhões de câmaras e Senado. Pouco impacto em relação ao todo, mas não que não seja importante e que não tenha um simbolismo grande. A lei do gás está ativa a retomar o debate agora no mês de agosto. Há alguma polêmica, eu tenho ouvido algumas pessoas, amanhã eu vou sentar com o Adriano Pires, que tem algumas críticas à linha do governo, que alguns acham que só como está colocado o projeto, com capital privado, que é essa infraestrutura do gás, ela não vai andar. Então, nós precisamos continuar debatendo o texto e retomar esse debate. Eu acho que a partir de agosto é um momento importante. A recuperação judicial, nós tínhamos votado uma relacionada à pandemia, mas eu acho que o texto não ficou bom de fato, o Senado não deu prosseguimento, e nós estamos tentando ver se na próxima reunião de líderes a gente retoma o debate do novo marco, da nova regra, nova lei do marco da recuperação judicial, porque o texto está com muito apoio, está muito bem avaliado. Eu acho que nesse momento, infelizmente, ele vai ter uma importância grande. E depois de todo esse debate sobre unificação de programas, sobre o que é a política social no nosso país, eu tenho falado um pouco sobre isso, eu acho que a gente tem que olhar esse debate também com muito cuidado, porque, Zé, você que conhece muito esse tema, não é só transferir renda, só transferência de renda não garante mobilidade social para o brasileiro mais simples. Você tem que estimular a que ele possa, nas outras vulnerabilidades dos brasileiros mais pobres, você possa estimular que ele possa superar outros ambientes, na habitação, na própria educação, na saúde, o marco do saneamento vai ajudar muito. Então, eu acho que esse é um debate que o governo vem fazendo, a Câmara vinha fazendo esse debate antes da pandemia, temos até uma comissão especial de um projeto que cuida da questão do Bolsa Família, aliás, eu acho que o cadastro único do Bolsa Família, o cadastro único que inclui o Bolsa Família, nós temos ali 28 milhões de pessoas, famílias cadastradas, nós hoje atingimos 13 milhões, talvez ali seja o melhor ambiente para a gente poder trabalhar a modernização do Bolsa Família, já que já são 17 anos e, de fato, tiveram muitas coisas, tiveram coisas importantes, quer dizer, nós tiramos milhões de brasileiros da extrema pobreza, mas não garantimos as condições para que esses brasileiros, de fato, saíssem desse ambiente que vivem de dependência do Estado brasileiro. Rodrigo, é um projeto importante que está aí na Câmara e que é essa questão do Fundeb. Tem um, quer dizer, tem que ser renovado o Fundeb até o final desse ano, é uma discussão complicada para caramba, porque você tem uma série de questões envolvidas. Como é que está esse projeto? Como é que está essa... A gente vai votar semana que vem, eu acho que o projeto está muito bom, a gente amplia para 20% a participação da União em seis anos, a gente tinha uma intenção de crescer o valor do governo federal mais rápido, mas com a pandemia, a nossa intenção de sair de 10 para 15 foi reduzida para 2,5, incremento de 3 bi, eu tenho conversado com a equipe econômica, em algum momento eles vêm com alguma restrição, mas esse é um tema que é urgente, até que o Brasil não tem ministro, há um ano e meio, pelo menos que a gente discuta na Câmara um novo Fundeb, respeitando nos 10% a regra atual, para que não tenha nenhum tipo de problema com os municípios, mas pensar um incremento dele, vinculando a melhoria da qualidade do ensino, acho que o texto que foi construído, ouvindo todas as correntes políticas, é um texto que está muito... acho que está com bastante unidade, ele é muito importante, e acho que a gente vai avançar, vamos ter a última reunião com o governo essa semana, falei para o governo que eu precisava de duas semanas, para que o governo pudesse nos produzir alguma proposta, não sei se o governo vai produzir, mas nós vamos avançar com o Fundeb, e vamos avançar também com um projeto que está parado na Câmara há muito tempo, que é exatamente a questão do piso nacional dos professores, uma nova regra que vem do governo do PT, e está parado um recurso na Câmara, eu acho que vincular essa nova regra do plano, do piso nacional dos professores, caminhando para a inflação, o ideal era que cada um pudesse fazer a sua política, mas a gente sabe que não tem voto para isso, mas é uma regra melhor que a atual, a atual deu um aumento no início do ano de 12%, toda a economia que foi jogada fora, não é que foi jogada fora, porque investir em professor não é jogar fora, mas foi um impacto fiscal muito grande para municípios e para estados. Então, acho que essa vinculação dos dois programas é muito positiva. Alguns estão criticando, outro dia eu vi um autonomista também que a gente tinha aumentado o pessoal de 60% para 70%, a participação mais, nós incluímos nesse valor todo o pessoal terceirizado, que era pago dentro dos 40%. Então, agora é 70%, mas tudo que for de pessoal está dentro dos 70%. Então, nós temos certeza que daqui para frente esses 30% não poderão ser gastos com pessoal. Então, vai sobrar muito mais dinheiro do que sobra hoje para a política de educação não necessariamente, quer dizer, que não esteja focada com pagamento de salário. Tem lá um percentual onde a eficiência, a melhoria da qualidade do ensino também vai influenciar o resultado da transferência de recursos. Então, acho que é um projeto fundamental e desculpa não ter tratado dele antes, mas está aqui na nossa pauta e deve ser botado, se possível, na próxima semana junto com esse recurso para um projeto de lei que era do PT, onde se faz uma mudança do piso nacional. Acho que essa é uma preocupação também de muitos, que é exatamente esses aumentos anuais muito acima da inflação do salário, que vai gerando uma distorção e uma perda de condições de administração das contas públicas por estados e municípios, principalmente municípios. Isso, na verdade, tem sido uma reclamação sistemática de prefeitos e governadores. Eu me lembro que nós fizemos uma live aqui com o ex-governador Antônio Anastasia e ele manifestou exatamente isso, é que o governo federal nos cobra muito mais do que a gente pode dar. E um dos exemplos que ele citou foi exatamente o aumento do salário de professores, certo? Agora, deixa eu voltar a um tema que a Denise começou com ele lá. A gente tem visto aí essa coisa do acordo do presidente Bolsonaro com os partidos do Centrão, quer dizer, e desde que isso começou a acontecer, o ambiente parece ter melhorado bastante, certo? A pergunta que eu acho que vale a pena fazer é o seguinte, em que ponto está esse acordo? Esse acordo está realmente, você acha que ele realmente vai funcionar? Como que a presidência da Câmara entra nesse jogo aí, desse acordo com esses partidos? A presidência da Câmara não entra nesse acordo, esse acordo é dos partidos com o governo. É a montagem de uma base, eu acho importante, o governo tem um bom diálogo com o parlamento, que possa construir um ambiente de partidos que defendam as propostas do governo, é bom para a sociedade compreender como é que está a distribuição de forças no parlamento e eu espero que o governo consiga manter essa base. É importante, chegou um momento que o governo não tinha partido para pedir, para obstruir as votações quando em alguma matéria fosse a voto um relatório divergente daquilo que o governo defende, quer dizer, nem o direito de divergir o governo tinha, porque o governo não tinha nem o PSL. Então agora, com essa composição de uma base, eu acho que o governo passa a ter um bom canal de diálogo com partidos que têm uma representação forte na Câmara e que podem ajudar o governo na aprovação das matérias. Claro que eles vão precisar sempre dialogar com os outros partidos, já que é essa base, ela não é majoritária na Câmara, mas somada a uma outra base de deputados de centro, centro-direita, que tem uma agenda também na economia mais liberal, acaba se podendo na agenda econômica, eu acho que consegue gerar uma maioria para que essas reformas, para que esses marcos regulatórios possam ser votados e aprovados. Mas, presidente, nessa questão, a gente vê que o senhor é uma pessoa que conhece bem de economia, que sempre é, vamos dizer assim, ter uma visão mais pró-mercado, sabendo a importância que o mercado tem de financiar as empresas e estimular a economia. Como o senhor, a gente tem uma certa impressão de que o governo age muito, ou quer dizer, que o Congresso age muito por estar próximo de situações extremas. Então, acho que vocês foram bastante eficientes nessa aprovação de auxílios emergenciais, tanto para os estados, para as pessoas e tudo, isso daí funcionou super bem, e acho que o senhor foi uma voz ativa nisso daí, falando da importância de ter esses planos de ajuda e de se aumentar esses planos de ajuda. Só que, passando a pandemia, ou o pico da pandemia, qual é a impressão que o senhor tem da urgência que as pessoas têm no Congresso, da necessidade da gente realmente atacar esses pontos mais importantes que eu volto a destacar aqui, a reforma tributária, a reforma administrativa, os marcos regulatórios também, os mercados, de certa forma, eles estão, assim, voltaram a ficar, não diria eufóricos, mas estão otimistas nessa aproximação do centrão, esse dinheiro mais barato que existe hoje em dia no mundo inteiro, os juros mais baixos aqui no Brasil, essa possibilidade de ter uma volta em V, os empresários também se mostram mais confiantes nisso daí. Se a gente tivesse um empurrão do Congresso, vamos dizer assim, apoiando aí essas reformas que são importantes, como o senhor colocou, para dar, vamos dizer assim, para o investidor ter a visibilidade mais de médio e longo prazo, isso seria muito importante. Eu acho que a gente poderia mudar um pouco a dinâmica que você tem aqui no Brasil. E a gente sempre fica com a impressão de que quando o mercado melhora, a urgência parece que cai um pouco dentro da discussão política. Como é que o senhor vê isso daí? Quer dizer, como é que está o ambiente hoje em dia entre os parlamentares para aprovar realmente de maneira célebre, vamos dizer assim, as matérias importantes? Olha, Rodolfo, eu acho que nós temos que separar o que é real do que é de discurso. O governo não apresentou nenhuma proposta até o momento por pós-pandemia. Até a cabotagem que o Zé Março achou que já estava no Congresso, não está, porque a equipe fala do cabotagem, mas não mandou a cabotagem ainda para o Congresso Nacional. Não mandou a reforma tributária. fica insistindo com a CPMF. Então, comande a CPMF, eu acho que vai ser derrotado. Eu só estou tentando dizer ao governo que não tem voto para retomar a discussão da criação de novos impostos no Brasil, muito menos esse. Mas, mande a sua proposta, vamos fazer o debate. A reforma administrativa foi prometida para o ano passado e ainda não chegou, mas você está discutindo uma reforma administrativa que precisa da autoria por parte do governo. Eu acho que, além da questão constitucional, você ainda tem a questão política. não é possível que o governo, sabendo dessa importância, queira transferir ao parlamento a sua responsabilidade. Aí, quando transfere a responsabilidade, o governo diz que o parlamento está querendo tomar o lugar do governo. Então, cada um no seu lugar, cada um na sua posição institucional e constitucional. Então, eu não tenho problema nenhum de avançar em nenhuma das pautas. Como eu disse, a privatização com a eleição em novembro, eu acho difícil que alguém vote privatização esse ano, somado a isso, para o Senado, no caso da única que está na Câmara, que é a Eletrobras, desde o ano passado, os senadores, alguns senadores, relevo. Muito importante ter deixado claro que são contra a privatização da Eletrobras. Isso aí tira ainda mais condições da matéria avançar. Mas, em relação às reformas, nós não temos nenhum problema. Nós estamos preocupados também, com crédito. Você está falando muito de otimismo, de muito dinheiro, mas dinheiro para a ponta não chegou. E eu sei que tem gente na equipe econômica que está preocupada com isso. A massa salarial cresceu pelo auxílio emergencial e o crédito real caiu no Brasil. Porque os bancos estão dizendo que deram crédito, os grandes bancos de varejo, mas deram crédito no início para grandes empresas. Médias, pequenas e microempresas vão todas por uma situação calamitosa. Então, nós precisamos que o crédito chegue. Naquilo que cabe ao Parlamento, nós aprovamos a 944, melhoramos o texto do governo. Nós agora estamos com o texto que foi apresentado ontem e eu espero que até amanhã a gente consiga votar no 975, porque no 975 a gente entra numa regulação para dar condições para o governo atender grandes empresas, que alguns setores não foram atendidos até hoje. Melhora a regra da medida provisória para empresas médias até 300 milhões, para empresas pequenas e também introduzimos com o diálogo com o secretário Esteves a questão do microcrédito vinculado àquelas empresas de maquininha, para que a gente possa também estimular o microcrédito no Brasil. Então, acho que nós temos um problema a superar antes do pós-pandemia que é o crédito. E sei que muita gente dentro da equipe econômica tem essa mesma preocupação até com muito mais informação do que eu tenho. Então, nós estamos tentando essa semana terminar a 975, cumprir o nosso papel em relação ao crédito que estava na 944, na 975 e esperamos que o governo e o sistema financeiro possam, de fato, garantir esse crédito. Porque está tendo uma mistura muito grande do que é falta de liquidez e do que é problema de solvência. Então, eu acho que muitas empresas, mesmo pequenas, elas estão com problema de liquidez. E acho que isso não tem outro jeito que não seja o governo resolver. Aqui nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em qualquer outro país. É claro que a situação da Grã-Bretanha e nos Estados Unidos é diferente. Os dois têm moedas fortes que não é o caso do nosso país. não estão querendo que a gente chegue na mesma posição deles. Mas, eu não vejo outro caminho para a nossa economia não seja resolver o crédito e entrar na agenda pós-pandemia. Eu tenho certeza que a tributária tem muitas chances de passar. O governo está caminhando para a unificação dos impostos federais num IVA federal. Os governadores querem a unificação do ICMS. Qual é a dificuldade da gente fazer logo toda a unificação para uma emenda condicional e criar um outro ambiente? Nós temos 1 trilhão e 500 bilhões de reais de tíncipe tributário no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão tributária, do meu ponto de vista, é o tema mais importante que a gente pode enfrentar para melhorar o ambiente de negócio no nosso país. A administrativa, eu estou convencido se o governo mandar, a gente consegue tramitar. É produção para os novos servidores, ela é importante, ela pode melhorar o custo do Estado em relação aos novos concursos públicos, mais do que melhorar o custo do Estado, melhorar a qualidade do serviço público, melhorar a gestão da administração pública federal e, como me emenda também, melhorar o marco para todos os entes federados no Brasil. Eu sou otimista. Em relação à lei do DAIS, eu acredito que ela vai andar bem, acho que ela foi aprovada por unanimidade na comissão. A recuperação judicial que está com a gente vai andar bem, a autonomia do Banco Central quando sair do Senado vai andar com muita agilidade na Câmara. Nós temos uma nova lei cambial que está pronta para votar. Eu estou trabalhando já os líderes para que nas próximas duas semanas a gente possa melhorar a lei cambial. O Roberto Campos pede muito a aprovação dessa lei, acha que é importante, principalmente nesse momento. Então, aquilo que está sob a nossa responsabilidade, a gente tem trabalhado, tem tentado avançar e tem tentado ajudar o Brasil, não apenas nas questões emergenciais, mas nas questões estruturantes. Não esquecendo, né, Zé? Zé, que nós fizemos muito esse debate. Aliás, fizemos teto de gastos juntos, né, Zé? O Zé foi o grande responsável pela aprovação do teto de gastos. Eu nem poderia chegar aqui e falar que ia desmontar o teto de gastos, né? Mas, porque ele é o nosso padrinho, quem fez a última reunião com o governo, com todos os deputados, foi o Zé. Então, foi o marco importante na relação da sociedade, do parlamento e o governo. Coisas que a gente precisa voltar a fazer e fazer com mais intensidade no período pós-pandemia. Então, eu estou muito otimista em relação à pauta. Acho até apenas que o governo precisa encaminhar as propostas, como eu disse. Se tem uma reforma tributária, eu estou dizendo que não vai passar a CPMEF, mas se o governo quer encaminhar, encaminhe. Eu acho que vai ser uma derrota de necessário para o governo. O governo está preocupado com a desoneração da folha. Todos estamos. agora, o governo vetou ontem a prorrogação por um ano de alguns setores que a gente tinha defendido. Queriam dois anos, nós prorrogamos apenas por um ano. Tem uma proposta de alguns economistas, que eu não vou citar o nome aqui, porque daqui a pouco o governo já não vai querer mais discutir a matéria, que é isentar um salário mínimo de todos. Tem um custo. Dá para chegar nesse custo, acho que são 70, 80 bilhões. Tem uma engenharia que você consegue chegar nesse custo tem técnicos discutindo, economistas discutindo essa matéria. Eu acho que isso pode ser um ganho sem chegar onde o ministro da Economia quer, mas dando o primeiro grande passo. Tem muita coisa a fazer. Agora, a gente precisa deixar, transformar os nossos sonhos, as nossas narrativas em realidade. E a realidade significa mandar os projetos para o Congresso Nacional. Nesse quesito, desculpa, Zé, só para pegar esse gancho, quer dizer, a gente teve durante o ano algumas divergências entre o senhor e o Paulo Guedes, vamos dizer assim, divergências públicas e tudo. Como é que está a relação? A Denise perguntou muito como estava com o presidente e tudo. Como está a relação com o Paulo? Eu não tenho preocupação com relação com ninguém, nem com o presidente. Ninguém nunca me viu, mesmo nos momentos de conflitos que eu tive com o presidente. Se eu fosse uma pessoa que olhasse conflitos e colocasse isso dentro da pauta da Câmara, a reforma da Previdência não tinha sido votada. Porque foi o momento que eu mais fui atacado pelas redes sociais próximas ao presidente da República. Eu não entro nesse debate. As relações políticas, os conflitos ideológicos não podem prejudicar o interesse da sociedade no parlamento, não tem. Você nunca me viu tirar uma matéria da pauta em troca de nada. Eu vou tirar essa matéria desde o governo do presidente Michel. Leia em algum momento que eu tirei alguma matéria de votação em troca de alguma coisa para votar isso, para nomear alguém, para liberar um orçamento. Nunca fiz isso, nunca vou fazer. Então, eu não tenho problema. Agora, nós tínhamos convicção do auxílio emergencial num valor maior. Nosso valor era R$ 500, o governo depois avançou a R$ 600. Se o governo chegou a R$ 600, ótimo. O nosso avançou do governo era R$ 180, R$ 200. Nós fomos a um valor correto. Aqui tem uma matéria no valor hoje mostrando quantos milhões de crianças nós tiramos da extrema pobreza com esse auxílio. Nós compreendemos que era necessário ajudar a federação, estados e municípios. O governo não queria dar um real no início do debate sobre recursos para estados e municípios. aí foi que o Ministro da Economia agrediu a Câmara e me agrediu de forma completamente desnecessária, absurda, sem nenhuma motivação. Depois foi para o Senado e foi obrigado a fazer um acordo no valor que nós queríamos para quatro meses. Nós queríamos seis meses, mas o valor que nós queríamos eram R$ 60 bilhões em quatro meses. Fez uma regra que ficou uma regra confusa, uma regra misturando muitos índices. acabou ficando com alguma confusão, concentrando recursos do norte do Brasil, mas, de alguma forma, os recursos foram garantidos para todos os estados e municípios. E, na verdade, eu fiz o debate do ponto de vista do que o Congresso, tanto que a Câmara aprovou com 370 votos, eu acho, o recurso para estados e municípios. E fomos agredidos que nós estávamos querendo tungar o recurso da União, quebrar a União, quebrar o Estado brasileiro. Depois ele fez o mesmo valor e depois também fica só a agressão. É aquela coisa, né, Rodolfo? Quem bate, esquece. Quem leva a pancada, geralmente, não esquece. Mas isso não me faz mudar o meu trabalho, o que eu defendo, o que eu acredito. Hoje mesmo, eu vou discutir a medida provisória 938, que trata do recurso para estados e municípios. Então, nós temos alguma pendência em relação aos estados e municípios. O setor de transporte está falido no Brasil inteiro, precisa de recurso. Não sei qual é a solução, precisamos encontrar uma solução. A arrecadação dos estados, ela ainda não vai estar totalmente recuperada nos próximos meses. Nós temos uma demanda de prefeitos que vão ter uma pressão maior, querendo a gente ou não, com o adiamento da eleição. Aumenta a pressão em relação aos gastos. A pandemia, em algumas regiões, ela está aumentando. então, vou sentar hoje com alguns técnicos da Secretaria de Governo, da Secretaria de Economia, que vamos discutir a matéria. Então, o que eu tenho feito sempre, aliás, é o que me dá prazer, sentar na mesa, discutir projetos e aprender. José Márcio sabe disso, eu gosto de sentar na mesa, o meu conhecimento não é tão grande, mas quando eu sento pessoas de qualidade, que sejam economistas de fora do governo, do governo, eu aprendo, e aprendendo, eu tenho condição de vocalizar e defender as propostas com mais convicção, com mais força, para aprovar, como eu fiz, junto com os líderes na Câmara, deputados e deputadas, na aprovação da Previdência. Acho que tivemos uma votação, nós provamos a importância do diálogo e a importância da gente ter convicção do que a gente está defendendo. 379 votos de uma matéria como Previdência. Eu acho que um resultado desse, com essa profundidade, eu não sei qual país do mundo, nos últimos 20, 30 anos, fez uma reforma da Previdência como a Câmara de Deputados depois do Senado, os dois, o Congresso Nacional, aprovaram no ano de 2019. Eu queria fazer uma pergunta também, Zé. Eu queria também... Deixa eu só voltar aqui. Vai lá, depois eu pego, então. Deixa eu só voltar aqui, depois você pega. Eu queria voltar na questão do teto gás, que eu acho que é super, como você sabe, e eu acho que é fundamental esse teto gás, acho que é básico. Foi isso que permitiu a gente ter taxas de juros baixas até agora, tá certo? Sem o teto gás, a gente nunca estaria onde a gente está. A minha pergunta é, está tendo uma pressão grande, está começando uma pressão grande para flexibilizar o teto gás para que não se respeite o teto gás de 2021? Pelas declarações do governo, quer dizer, da equipe econômica, do Mansueto, mesmo do Bruno Funchal, ele já fez essa declaração, que é um parceiro, novo secretário da Fazenda. Então, a ideia é ressaltar o teto gás de 2021, tá certo? A pergunta que eu faço é o seguinte, qual que você acha que é a probabilidade de a gente flexibilizar o teto do gás de gasto em 2020, em 2020, 2021, e como você está vendo esse processo? Olha, eu concordo com você, o teto de gasto foi fundamental, foi uma emenda com muita importância, com impacto muito grande, organizando a questão fiscal no nosso país. eu acho o seguinte, o governo hoje, olhando aqui, sem nenhuma crítica, eu acho que isso é legítimo, tem uma parte do governo que é a equipe econômica que quer restringir 2021, tem uma parte do governo que olha a necessidade de investimento público na área de infraestrutura, isso, aquela reunião deixou público, aquela reunião que foi autorizada a sua divulgação. Então, você tem dois ambientes no governo, eu quero tratar do parlamento, vamos tratar do governo primeiro, uma pensando de uma forma, outra pensando de outra forma. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, já disse isso ao Tribunal de Contas da União, nós não vamos aceitar que o governo use a PEC da guerra para 2021. Se o governo quiser usar recursos extraordinários em 2021, vai ter que deixar claro que está utilizando recursos além da autorização que o Congresso deu ao governo em relação à PEC emergencial da guerra. porque lá dentro da PEC da guerra tem uma redação que fala da questão econômica e social e alguns querem se abraçar nessa questão para dizer que você pode criar despesas que supere 2020. Eu discordo, para mim é incondicional e se o governo fizer isso, eu vou contestar, vou contestar como deputado federal, que sou, porque foi o autor da PEC e sei qual era a nossa intenção. Nossa intenção era criar um instrumento, foi economizar Roberto Afonso, junto com o ministro de João Amém e de Bruno Dantas que me convenceram da importância, eu assumi, apresentei a PEC, aprovamos a PEC com 505 votos, então há uma compreensão nossa que é para o enfrentamento à crise. Se o governo tem conflitos internos e quer uma parte, se ela for vencedora, quer usar para o futuro, então nós temos que sentar na mesa e discutir, porque essa não é uma discussão trivial, porque daqui a pouco vai dar a impressão que a gente está aumentando o gasto. mas, como eu disse aqui no início para vocês, nós temos uma carga tributária alta, um estado com 94% de despesas obrigatórias, você não pode mexer, e um endividamento que já era alto e agora é muito alto. Nessas condições e com as empresas com resultado muito ruim em 2020, quer dizer, o lucro que vai ficar para o próximo ano para investimento pequeno, e falta de credibilidade do Brasil, principalmente no tema do meio ambiente, para investimento externo. Então, nós não estamos numa situação cívica, nós não temos uma situação do Chile, nós não temos uma situação de outros países emergentes, então nós vamos ter que construir as saídas com o diálogo. Eu acho que nenhuma delas será desrespeitando o teto de gastos. É o que eu disse sempre, é para a esquerda. Mesmo aqueles que têm uma agenda que focalizem, vamos dizer, mais os trabalhadores, mais a base da sociedade, eu acho que todos pensam igual, mas vamos dizer que a esquerda que tem essa discussão narrativa, essa retórica mais organizada, ninguém pode ser a favor desse Estado. Esse Estado não atende à sociedade brasileira. Há uma concentração de renda enorme na mão da elite de serviço público que ganhou de forma meritórica um concurso público que foram abertos. Eu não estou te criticando o servidor público, mas eu acho que esse Estado, onde quase 100% das despesas são despesas obrigatórias, onde as despesas correntes nos últimos anos no Brasil e na América Latina cresceram, elas estão olhando do passado em detrimento do futuro. Nós temos que ter um Estado que olhe para tudo. Por isso que eu trabalho com tanta força na aprovação desses dois grandes eixos, que é o administrativo e que é o tributário. Um vai organizar a abertura de espaço para investimento no médio e longo prazo. Outro vai melhorar o ambiente de negócio. Como é que resolve o curto prazo? Aí, Zé Márcio, você tem preparo que eu não tenho para nos dar as soluções que o Brasil precisa, porque uma coisa que eu tenho avaliado é que quando nós estávamos discutindo a Previdência, todos nós tínhamos um otimismo e a equipe econômica maior ainda de que o Brasil depois da Previdência ia crescer muito, ia crescer 3%, 4%, 5%. Nós já abrimos o ano, em dezembro, nós já abrimos a expectativa desse ano com 2,5%. Em fevereiro, nós já sabíamos que o Brasil ia crescer menos de 2%. Pelo menos eu já sabia das informações que eu tinha de muitos economistas. somado a isso, em janeiro, nós já tínhamos a informação dos investidores estrangeiros pelos economistas, alguns do governo que foram a Davos e depois um evento de um outro banco na América Latina que os investidores apostavam no Brasil, mas não queriam investir no Brasil e a questão do meio ambiente em janeiro já era um tema relevante. Tanto era que foi logo depois no final de janeiro que com o alerta de um quadro um economista do governo que o governo Bolsonaro criou aquela estrutura que agora começou a avançar com o vice-presidente Morão. Então nós temos muitos problemas e nós vamos precisar encontrar um caminho para o Brasil fazer a sua retomada econômica. Eu também não quero, não defendo nesse momento a mudança do teto de gastos porque se a gente mexer no teto de gastos todas as outras reformas relevantes as PECs que estão no Senado somado à reforma administrativa que não chegou elas vão ficar nos arquivos. Então para que elas não fiquem nos arquivos a gente não pode de forma nenhuma mexer no teto de gastos agora. A gente só pode discutir teto de gastos depois que a gente tiver com as despesas públicas todas elas organizadas as vinculações os gastos obrigatórios a estrutura de gastos as carreiras dos servidores públicos quando tudo isso estiver organizado você pode pensar agora vamos discutir em que condições nós podemos abrir alguma excepcionalidade para investimento público mas isso isso você sabe que não vai levar menos de dois três anos do meu ponto de vista. Presidente acabou de sair o resultado aqui que o teste do presidente Jair Bolsonaro para Covid deu positivo o senhor acha que a partir desse resultado ele pode mudar a forma dele encarar a pandemia a doença a forma que ele vem se mostrando e se posicionando nos últimos meses? Olha, eu não gosto de entrar muito nesse debate não eu primeiro claro espero que o presidente esteja bem que rapidamente retome as suas atividades é importante que a gente tenha o presidente organizando o governo organizando a pauta dialogando com os outros poderes para a sociedade é claro que esse debate sobre a negação ou não do vírus eu acho que já está superado estamos chegando quase infelizmente a quase 70 mil mortes no Brasil a atividade econômica despencando no momento onde começa a sinalizar com alguma melhora é claro baseado nos meses anteriores então é importante que a gente possa daqui para frente o vírus ele já já atingiu a maioria das regiões no nosso país em outros países gera a preocupação que está acontecendo uma segunda onda nos Estados Unidos hoje pela manhã eu li na Austrália também então nós vamos ter que conviver com o vírus enquanto a vacina não estiver pronta para ser utilizada enquanto isso acho que mais do que a gente ficar confrontando posições é a gente tentar sentar uma mesa e ver o que nos une tem muita coisa que nos une tem muita coisa que une o parlamento ao governo ao judiciário muita coisa que une o governo a prefeitos e governadores eu acho que esse TFC deve ser a prioridade de todos vamos esquecer um pouquinho os conflitos que tivemos no passado que o governo teve com o Supremo com prefeitos com governadores e da mesma forma que eles que tiveram conflito com o governo para que a gente possa encontrar soluções eu não acho que vai ser tão simples como alguns estão vendendo talvez a bolsa tenha uma realidade diferente porque é um outro mundo mas o mundo real eu acho que não é tão simples como muitas pessoas estão vendendo e todos nós temos a obrigação de olhar o que nos une para que a gente possa avançar e superar esse momento mas por exemplo a gente está sem ministro da saúde até hoje o senhor falou na entrevista da Globo News no domingo que na escolha do ministro da educação os lunáticos prevaleceram o senhor acha algo semelhante algo nessa linha para o fato da gente estar sem ministro da saúde até hoje não olha o ministro interino é um bom quadro na área de logística não acho que ele tenha atrapalhado não estou acompanhando diariamente a missão dele mas é óbvio que seria melhor que nós tivéssemos um ministro da área de saúde que compreendesse melhor até porque esse vírus parece que vai nos trazer ainda problemas nos próximos meses e acho que nós vamos ter um outro debate muito interessante que é a questão do SUS acho que o SUS cumpriu um papel assim excepcional no nosso país nós não tivemos quando até o próprio presidente disse semana passada ou na outra nós não tivemos colapso no sistema de saúde não tivemos mesmo talvez só em Manaus mas não tivemos porque nós tínhamos o sistema SUS tão criticado por tantos inclusive por mim mas que se provou importante acho que esse é um debate como é que a gente melhora a gestão do SUS melhora a integração do sistema a qualidade do SUS vendo que nós temos uma grande estrutura de saúde pública com grandes profissionais na área médica e na área hospitalar eu acho que foi um dado importante nessa pandemia eu acho que todos nós vimos que o SUS tem um papel e acho que é importante que a gente possa ter um ministro da área que possa não apenas fazer essa parte final os próximos seis meses mas que mais do que isso possa de fato trabalhar nessa integração e na melhoria da qualidade do serviço de saúde pública no país Rodolfo Rodolfo você não queria falar? Eu ia fazer uma colocação que eu acho que é importante esse discurso de união é maravilhoso presidente porque eu acho que é isso que está faltando realmente aqui no Brasil quando o senhor falou que o investidor estrangeiro estava tirando dinheiro não estava colocando aqui no Brasil é óbvio que ele não vai colocar dinheiro numa região onde existe esse embate entre o judiciário legislativo executivo uma bateção de cabeça enorme visões tão antagônicas de vez em quando até meio que sem porquê no final todos imaginam que querem o melhor aqui para o país então acho que isso seria muito importante com relação ao meio ambiente eu acho que fora os problemas que existem eu acho que falta muito o nosso discurso lá para fora está muito ruim quer dizer eu acho que as pessoas realmente imaginam que a gente aqui está querendo botar fogo na Amazônia inteira então e esse discurso agora com essa nova política dos investidores de investir em empresas socialmente e ambientalmente responsáveis esse negócio pega muito mal então assim afugenta realmente o dinheiro que seria alocado para cá ou que poderia ser alocado para cá então se a gente realmente se unir e dado que a gente está numa situação crítica e caótica assim como o senhor colocou eu acho que esse é o caminho realmente para a gente conseguir sair desse desse imbróglio que a gente está hoje eu também acho eu acho que a união o tema do meio ambiente eu acho que eu tenho fora isso também há muito tempo eu acho que a questão da gente ter voltado a discutir democracia também é muito ruim gera incerteza gera insigência mas a questão do meio ambiente eu acho que tem solução eu acho que o vice-presidente Moro Morão eu acho que tem condição de organizar isso nós sabemos que a narrativa sempre estimula você toma suas decisões pelas narrativas quando o governo fala quando o ministro da economia fala quando o congresso fala são essas narrativas que compõem parte da decisão de investimento que cada um tem toma qualquer um no mercado financeiro da mesma forma o cara que está na ponta quando ele recebe uma sinalização uma narrativa de que a regra sobre meio ambiente mudou a fiscalização mudou que não pode isso que não pode aquilo acaba estimulando sem dúvida nenhuma estou dizendo que a culpa é do governo o governo não mudou nenhuma lei mas a sinalização que passa pode acabar estimulando e de alguma forma a fiscalização reduziu a fiscalização foi reduzida não sei se é responsabilidade da União dos Estados mas a fiscalização a integração dos órgãos de fiscalização dos governos estaduais com o governo federal ela ficou muito frouxa desde o ano passado ela precisa ser retomada acho que deve ser essa a intenção do vice-presidente Morão e eu espero que ele seja tenha uma boa vitória dentro do governo mostrando a importância que esse tema tem e tem para o Brasil um grande ativo que o Brasil tem é o meio ambiente nós precisamos só saber como é que nós vamos valorizar a nossa floresta de pé e como é que nós vamos conseguir recursos e acho que isso também é importante já que todos demandam a importância da preservação das nossas florestas como é que também o mundo pode ajudar a financiar a nossa floresta financiar o Brasil nesse tema do meio ambiente A aprovação do marco regulatório do saneamento foi um passo importante em direção a melhorar o meio ambiente não pode esquecer disso agora teve um que a Itatia tinha medida provisória lá da legalização fundiária que caducou foi transformada como é que está caminhando isso no Congresso Nós vamos votar o acordo de Nagoya que está parado há alguns anos acho que a bancada do agronegócio entendeu a importância da biodiversidade acho que vai ser uma sinalização importante eu tenho conversado com alguns atores do mercado financeiro porque na verdade aquele documento dos investidores estrangeiros ele tem uma injustiça ele trata o projeto de lei como fosse a medida provisória 910 não tem nada a ver uma coisa com a outra a 910 ela tinha um marco temporal muito próximo a 2018 não sei se era 2014 ou 2015 ela tratava de 15 modos tinha pouca contrapartida por parte daqueles que iam regularizar suas propriedades o texto do deputado José Silva que virou o projeto de lei mais o relatório do deputado Marcelo Ramos o marco temporal é 2008 não esquecendo que nós tivemos a Nixinha em 2009 2012 e 2017 então nós voltamos no marco de 2008 e limitamos a 6 módulos com 6 módulos você atende um pouco mais de 90% de todos os proprietários não da terra porque o grande latifundiário médio fica excluído então é um texto que é muito positivo inclusive eu acho que é muito positivo para aqueles que defendem o meio ambiente outro dia eu estava conversando como eu disse com alguns investidores mas esse texto do acordo que vocês fizeram é bom eu falei mas ele está contaminado hoje porque ele está misturado na 910 naqueles investidores que estão alertando da importância desse tema no Brasil então eu acho que nas próximas semanas o que a gente vai querer o que eu vou tentar até me reunir com alguns investidores junto com alguns deputados principalmente o Alceu que é o presidente da frente do agronegócio o Zé Silva que foi o autor do projeto o Marcelo Amos o Rodrigo Agostinho que é do PSB que trata do tema do meio ambiente que a gente ouve bastante para que a gente possa explicar para os investidores que o projeto que nós queremos votar não é a 910 ao contrário ele é duro tem um marco de 2008 tem várias regras você não pode ter por exemplo uma terra que seja contigo igual a outra porque senão você acaba tendo famílias tendo uma duas terras uma junto da outra uma terra maior você vai gerando limitações em relação também ao cadastro ao carro então acho que nós estamos com um texto que é muito bom e é muito bom para o meio ambiente mais do que para a bancada do agronegócio esse texto que está acordado agora ele precisa ser bem vamos dizer a narrativa precisa ser bem vendida para a sociedade porque senão vamos continuar achando que a gente está votando a 910 e nós não estamos votando a 910 estamos votando um texto foi muito importante que o relator da medida provisória José Silva foi muito muito a produção produziu muito bem essa matéria o novo texto e agora é só conseguir construir para a sociedade o que significa o projeto de lei e a partir daí a gente gera as condições de votar essa matéria também da mesma forma que o acordo de Nagoya estava parado há um tempo a gente vai trazer para a pauta a gente pode trazer esse projeto acho que esse projeto nesse momento eu acho que é um marco importante na defesa e na preservação do nosso meio ambiente nessa questão fundiária presidente como está a discussão de liberação para o estrangeiro poder adquirir de novo terras aqui no Brasil e também aproveitando que são temas polêmicos assim e a liberação do jogo existe alguma discussão em andamento nessa direção venda de terra para estrangeiro o governo anterior tinha o governo do presidente Michel tinha interesse de tratar do tema em um determinado momento eu era contra eu era a favor depois fiquei contra eu tenho muito medo que o mercado consumidor seja dono do mercado produtor eu acho que o alimento vai ser um ativo estratégico importante para o Brasil eu não sei como a China é um grande mercado consumidor se ele for olha eu não tenho nenhum problema com a China estou defendendo radicalmente a participação dos chineses no leilão do 5G mas eu acho que do ponto de vista estratégico do Brasil a gente tem que avaliar se vender terra e os chineses foram os compradores da terra eles sendo o grande mercado consumidor se isso não vai gerar algum controle deles de um ativo que eu acho que é do Brasil posso estar falando alguma besteira mas eu tenho muita dúvida em relação a venda para terra para estrangeiro e mais a bancada do agronegócio voltou para esse tema antes da pandemia é um debate a ser feito eu não tenho problema de fazer esse debate só tenho essa preocupação já que a questão do alimento eu não tenho dúvida nenhuma que esse é um tema que o Brasil tem sido fundamental agora na pandemia mais ainda quer dizer a importância do agronegócio nas exportações brasileiras vai ficar ainda mais importante pela redução da venda de manufaturados pelo crescimento claro da venda de alimentos mas eu não sei se é o melhor momento mas acho que a bancada do agronegócio no segundo semestre vai tentar recolocar a questão do jogo o debate do jogo talvez para o Rio de Janeiro talvez seja fundamental você poder ter essa estrutura de cassinos integrados a hotéis a resorts mas dentro do debate tem todo um outro debate de bingo de maquininha fora de cassino e a gente tem que tentar descontaminar o debate concentrar na questão que integra turismo e receita porque se a gente deixar solto a maquininha fora do cassino por exemplo ela inviabiliza o cassino nos países na Europa onde tem autorização de maquininha não exclusivamente em cassino os cassinos nunca prosperaram então acho que a gente tem que tomar um certo cuidado e ver qual é o melhor momento para votar eu sou defensor mas tem que ser um momento onde a gente tenha certeza que vai votar um projeto do ponto de vista do interesse da sociedade que ele fique de pé se a gente aprovar bingo e aprovar maquininha que tem votos hoje na Câmara para passar você acaba viabilizando aquilo que vai gerar menos receita que vai de alguma forma entrar numa coisa perigosa por exemplo no Rio de Janeiro a gente sabe quem controla muitas vezes essas maquininhas dentro das comunidades então não é um um debate simples mas é um debate que eu acho que precisa ser feito que a gente conseguir aprovar essa estrutura até porque o turismo o turismo vai precisar de uma alavanca no Brasil talvez essa estrutura o investimento privado externo ela seja fundamental presidente queria fazer uma pergunta sobre o projeto das fake news que há críticas com relação a celeridade que ela está indo com pouca discussão e também a expectativa de que possa ser vetado pelo presidente Bolsonaro como é que você avalia esse projeto a forma que ele está andando e os resultados que ele pode trazer para a nação eu acho que tem que fazer debate mesmo acho que isso é fundamental mas eu acho engraçado porque é assim quando é uma matéria que uma parte da sociedade é contra aí você volta de madrugada foi na calada da noite aí quando é uma matéria que uma parte da sociedade que tem influência nos meios de comunicação nas redes sociais é a favor aí você volta de madrugada e é aplaudido então tem uma certa divergência sobre qual o melhor modelo mas o debate foi feito no Senado o senador coronel ouviu muita gente a Câmara vai ouvir também eu não vou aprovar hoje e amanhã nós vamos trabalhar duas, três semanas para aprovar esse projeto ouvindo a sociedade para que a gente possa aprovar um projeto a única certeza que eu tenho é que não dá para ficar como está como está é muito perigoso essa estrutura de robôs de fake news elas caminham muitas vezes para influenciar resultados de eleição para tentar ameaçar enquadrar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional estou dizendo do que eu vivo não acho que essa estrutura teve influência na eleição de 2018 diferente do que muitos acham eu não acho mas acho que no processo de 2019 para frente essa estrutura mais radicalizada que apoia o presidente não necessariamente ele está dentro ela tem atacado de forma muito virulenta e precisa de um marco legal precisa de um marco legal que garanta liberdade de inscrição mas que nos dê caminho para chegar nos financiadores disso e que tenha punição tem que ter uma punição severa acho que um dos erros do Senado foi tirar os tipos penais que estavam previstos no projeto mas vamos ver se a Câmara avança nós estamos criando um ambiente de diálogo com os deputados que estão interessados na matéria para que em duas três semanas a gente tenha um texto pronto dialogado para a sociedade e que possa ir a volta Presidente deixa eu fazer uma pergunta que é importante acho que muita gente está curioso qual é a chance de prosperar vamos dizer assim existem diversos projetos ou pré-projetos de tributação maior dos bancos das instituições financeiras aqui inclusive em alguns estados como é que o senhor vê isso daí qual é a chance de isso prosperar aqui no Brasil olha toda crise você sabe que todo mundo propõe alguma solução para ampliar a arrecadação porque quando nós estamos no diálogo nós dissemos no debate não há recursos as pessoas vão atrás de recursos agora mesmo o Mauro Benevides apresentou um projeto que libera a utilização dos fundos nós vamos aprovar o projeto ali o facilita facilita gerenciar a dívida diferente do que alguns acham não é dinheiro novo é o dinheiro que está no caixa ele já faz parte da contabilidade já entrou como receita primária mas ele ajuda a administração da dívida eu acho que ele tem um papel importante e nós já voltamos à urgência devemos votar esse projeto nas próximas semanas isso se o Senado não votar perto da desvinculação dos fundos e é mais amplo do que o projeto de lei complementar do Mauro o nosso está quase pronto para votar acho que mais uma duas semanas a gente consegue ter essa matéria essa matéria pronta para que a gente possa para que a gente possa avançar sem dúvida nenhuma é um marco importante mas o aumento da tributação como é que você vê Rodrigo quer dizer tem alguma receita para buscar é claro o que aconteceu eu disse aos bancos principalmente os bancos do varejo vocês estão dizendo aqui que estão fazendo 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 mas tem uma parte grande da sociedade que o dinheiro não está chegando o governo está anunciando e as medidas provisórias não são de qualidade estão feitas com algum problema o congresso está melhorando junto com o governo claro nada feito diferente do diálogo com o governo então vai gerando um ambiente contra banco contra banco eu digo olha não adianta vocês vão aumentar o imposto de banco o banco vai transferir para os prédios e você que pega dinheiro emprestado vai pagar a conta não tem muita não tem muito mistério nisso a gente sabe quando aumenta carga tributária quando aumenta imposto é óbvio que se transfere para o consumidor no final o consumidor paga a conta então eu acho o problema do Brasil não é do tamanho da nossa carga tributária é como ela é cobrada nós tributamos mais o consumo que tributamos a renda a gente tem condição de mudar isso a gente não tributa dividendos tributa com alíquota alta a pessoa jurídica em tese nós estamos estimulando o não investimento e a distribuição dos resultados para os acionistas isso é bom isso é ruim dá para fazer muitos acham que vão tributar dividendos sem reduzir a alíquota da pessoa jurídica é impossível senão você vai ter a maior alíquota de impostos no Brasil e banco todo mundo vê a rentabilidade do banco e acha que os bancos podem pagar toda a conta acho que os bancos poderiam estar ajudando mais já disse isso principalmente os grandes bancos acho que eles poderiam ter se unido criado um grande fundo de apoio cada um fez a sua política com pouca visibilidade acho que nesse momento por mais que visibilidade não seja o mais importante o mais importante é salvar vidas eu acho que os bancos podiam ter feito um trabalho que desse algum ambiente melhor para a sociedade aquela medida 944 quando ela foi editada todos tinham uma grande expectativa que ela foi bem articulada mas você viu que o resultado foi muito pífio dos 40 bilhões só 4 bilhões se travou na questão da não possibilidade de demissão eu acho que tudo isso acabou gerando também um desgaste aos bancos e aí sempre vem essa discussão empréstimo compulsório aumentar a alíquota de banco eu acho que esse não é o debate para o enfrentamento da pandemia eu acho que no segundo debate quando você for discutir renda talvez você possa entrar na discussão sobre renda mas de uma forma geral para toda para toda para toda a sociedade e acho que os bancos principalmente os grandes bancos precisam mostrar para a sociedade qual é a participação deles na geração de emprego o que eles pagam de impostos e também qual é a posição deles na rentabilidade da economia brasileira outros brasileiros acham que os bancos então a grande rentabilidade do Brasil vem do setor bancário muitos dizem que não dizem que o setor de óleo gás tem mais que outros setores tem uma rentabilidade maior que o sistema financeiro brasileiro não é o mais rentável do mundo então acho que todos esses mitos ou não eles precisam ser esclarecidos para a sociedade porque senão toda crise é sempre em cima dos bancos que vem a pressão para o aumento de carga tributária eu como sou contra aumentar a carga tributária por definição porque eu acho que a nossa carga tributária já é muito alta então eu prefiro que a gente trabalhe com redução de despesa e com aprovação da reforma tributária para melhorar o ambiente de negócio eu acho que aumentar a carga tributária do setor bancário e de qualquer outro setor no final das contas é a sociedade que vai pagar a conta não tenho dúvida nenhuma na verdade essa discussão devia estar na discussão da reforma tributária devia ser parte da discussão de uma reforma tributária a qualidade da tributação não do aumento da tributação não dá para aumentar a carga tributária no Brasil já temos a maior carga tributária entre os emergentes nós temos na dedução na área de saúde 70% das deduções ficam com quem ganha acima de 33 mil reais é justo é justo que quem ganha acima de 33 mil reais com uma renda média per capita de 2 mil reais no Brasil eles ficarem com 70% dos 79 bi que tem de dedução na área de saúde então todos esses debates precisam ser feitos da mesma forma que a renda tributa menos que o consumo quer dizer os brasileiros mais fortes estão pagando mais impostos proporcionalmente que os mais ricos agora nós também não temos uma classe média tão grande no Brasil eu não sei qual é o fôlego que a gente tem aumentando a renda e reduzindo o consumo se isso vai dar uma arrecadação uma arrecadação neutra no Brasil mas esse debate precisa ser feito na reforma tributária eu acho que o Zé Março está correto presidente chegaram várias inúmeras perguntas aqui mas eu queria passar uma que chegou com mais frequência com relação a colocar em pauta a lei 1328 barra 20 e 2017 barra 20 para ajudar milhares de aposentados acho que é uma coisa em relação ao consignado a suspensão do pagamento de consignado mas vamos lá esse é um debate interessante eu faço com os deputados nós na 936 nós já suspendemos para aqueles que perdem emprego para aqueles que tem salário reduzido e para aqueles que foram contaminados com vírus por que que nós vamos suspender o consignado para quem é servidor público para quem é aposentado e está recebendo em dia sabe o que nós vamos conseguir nós vamos tirar todo mês 13, 14 bilhões de reais da economia são 4 meses porque todo mês os bancos recebem 13 e originam mais 18 se você tirar 4 meses de suspensão você vai tirar os 13 então você vai tirar dinheiro barato barato em relação ao cheque especial você vai tirar dinheiro barato do mercado quer dizer você vai acabar aumentando a taxa de juros do único produto que é minimamente justo minimamente não estou dizendo que não porque eu acho que podia ser ainda menor aliás acho que esses são dois debates que a gente vai precisar fazer depois da pandemia tem que acabar essa taxa de juros do cheque especial e tem que acabar a taxa de juros do cartão de crédito o cartão de crédito parece mais simples porque esse negócio de parcelado sem juros é uma grande falácia que acaba gerando para aqueles que pagam o financiamento do cartão de crédito uma taxa de juros brutal isso vai ter que ser discutido polêmico vai ter que ser discutido e o cheque especial eu já disse aos bancos também aos bancos do varejo esse é um absurdo quantos por cento do crédito do Brasil representa o cheque especial 1, 2% quanto representa do lucro dos bancos 8, 9, 10% é uma extorsão tem que acabar tem que acabar com esse produto e criar um outro produto não tem jeito se não resolver a questão do cheque especial e não resolver a questão do cartão de crédito Rodolfo a discussão do aumento da alíquota dos bancos vai continuar existindo mais grave se aumentar a alíquota de imposto dos bancos vai aumentar a alíquota do cheque especial e do cartão de crédito então não tem jeito esses dois produtos são dois produtos que distorcem o sistema financeiro brasileiro para pior a gente aqui nas nossas lives nossos programas de educação financeira a gente sempre fala isso viu presidente para a pessoa sair correndo de cheque especial e de rotativo do cartão que é a maior roubada vou passar aqui a última pergunta se tem alguma medida pensada é a pergunta do André alguma medida pensada ou discutida pelo congresso para bratear crédito e irrigar a economia seria isso que o senhor falou ou teria alguma outra coisa a acrescentar só para terminar no crédito consignado nós fizemos as excepcionalidades na 936 com a relatoria do Orlando o presidente sancionou ontem e na verdade também se você suspender por quatro meses tem um risco muito grande de você quebrar muitos bancos médios aí vão sobrar só os três privados e os dois públicos então é isso que eu acho que nós queremos os bancos médios tem gerado muita competitividade nesse setor e principalmente nesse produto que é muito importante sem dúvida sem dúvida nenhuma qual é a pergunta mesmo? Se alguma medida pensada ou discutida pelo congresso agora lembrei lembrei que eu fiquei com esse negócio consignado na cabeça a 975 o relator acho que fez um bom trabalho nós estamos analisando o trabalho dele também que às vezes vem pressão de alguns lados nós trabalhamos para reduzir um pouquinho a taxa de juros que o governo colocou na 975 no programa para médias e empresas acho que estava 1.25 ao mês nós trabalhamos para reduzir para 1% negociando com o governo entramos na questão do microcrédito um programa também junto com o governo para usar as maquininhas para liberar crédito para microempresário e acho que ele fez um bom texto que vai conseguir que o recurso chegue na ponta e vamos usar parte do dinheiro também da 944 que eu acho que o governo está achando que os bancos no formato da 944 não vão conseguir usar os 40 bilhões de reais então eu acho que com a 944 com a 975 a gente vai conseguir garantir parte do crédito não todo claro não o que a gente gostaria mas aquilo que foi possível para o governo limitado a 40 bilhões na 944 e a 20 bilhões de garantia na 975 para o FGI para o BNDES administrar essa questão do auxílio aos empresários Rodrigo presidente é uma questão que lá fora do jeito que foi feito era meio risco do governo aqui dentro que se botar o risco junto do mercado foi um erro isso daí foi um erro que eu disse a empresa que não vai sobreviver não vai sobreviver ela se não adianta você vai cobrar o que se ela faliu é difícil agora aquela que sobreviver por mais que você diga mas ela não vai ter interesse de pagar porque 100% do risco é do governo ela vai ter interesse de pagar senão ela vai ficar sendo protestada o nome dela vai ficar subindo então se ela sobreviver por mais que você tem que reparcelar no segundo momento ela vai pagar essa questão de ter ficado 8515 eu acho que foi isso que ficou no final na 944 eu falei mil vezes para o Roberto Campos que eu achava e falei para os bancos também que achava que estava errado agora na 975 se colocou um artigo que resolveu esse problema que foi exatamente o risco do governo vai sendo utilizado primeiro então estatisticamente segundo o Esteves você quase 100% do risco passa a ser do governo mas e também nós destravamos a questão da obrigatoriedade de não demitir porque isso também numa crise como essa é impossível agora ficamos com um problema está muito vinculado a salário alguns setores já estão começando a achar que conseguem começar uma recuperação do seu setor na economia já querem recurso para outra coisa não querem recurso mais para pagar salário acho que a medida aprovisada na 936 atendeu boa parte das empresas no nosso país é lá fora você podia pagar aluguel podia pagar preferencialmente salário aluguel e conta de luz esse outro custo assim para o empresário e realmente essa questão de botar a primeira perda no governo e deixar o mercado vamos dizer assim também participar disso daí é a medida que funciona senão o mercado não vai entrar é isso que você falou o cara que não vai pegar o cara que vai quebrar para que o cara vai lá perder 15% do que foi colocado para esse cara vai ter feito um grande fundo todos ajudaram para dar visibilidade para mostrar que estavam ajudando porque ajudar com esse risco aí entra o risco do acionista entra o risco do próprio diretor da área de crédito que vai ter que tomar a decisão depois vai ter que responder por ela não é uma equação simples era melhor pegar o valor do risco e colocar no fundo o governo administrar junto com os grandes bancos cada um fez da sua parte eu sei não estou dizendo nem não mas administrar junto com muita visibilidade para a sociedade entender que esse setor também colaborou e ajudou nesse momento de crise até o Mansueto falou que os 30 e poucos bilhões eles já eram considerados de despesa para efeito de orçamento então quer dizer era como se tivesse uma perda ali já embutida perdemos dois bilhões era muito mais fácil perdemos dois meses para uma besteira olha eu queria muito agradecer a presença de vocês Rodolfo você quer dar aí as últimas palavras para o presidente eu queria dar em nome do grupo plural genial aqui agradecer novamente aí ao presidente Rodrigo Maia quer dizer a gente gosta muito do seu trabalho acho que você é uma liderança incrível na Câmara tem feito um excelente trabalho já o recebemos aqui no banco algumas vezes e tudo sempre foi muito bom dizer que a gente estava esperando por essa live aí há algum tempo assim a gente teve que remarcar algumas coisas a gente sabe que a agenda é super complicada mas que deu certo e eu adorei gostei muito acho que todo mundo que participou aí teve bastante informação aí e a oportunidade de conhecê-lo e as suas ideias também em relação a como as coisas devem ser conduzidas no Brasil Zé eu quero agradecer Rodrigo muito obrigado por ter vindo um prazer enorme acho que é sempre bom conversar contigo você sabe que está sempre à disposição um abraço quero agradecer mais uma vez a Denise ao Rodolfo e ao Zé Marcos o Zé Marcos Camargo é meu professor viu Rodolfo tudo que eu acerro eu também eu acerro é ocupado por muita coisa ele ou o Armir entre outros economistas que toda semana eu estou atrapalhando a rotina para aprender um pouquinho e no teto de gastos aí foi foi fundamental o Brasil deve ir muito obrigado deputado muitíssimo obrigada as portas estão abertas você pode votar quando o senhor quiser então eu queria agradecer a você também de casa a gente teve recorde de audiência aqui na nossa live a gente já esperava que ia ser um sucesso mesmo o QR Code está na tela então esse QR Code é para você que ainda não é cliente da Genial para abrir a conta e ficar aqui mais pertinho da gente se inscreva no canal clique no sininho para receber as notificações Zé Rodolfo obrigada de novo a você de casa muitíssimo obrigada um beijo e até a próxima e até a próxima tchau 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 Obrigado.